Começou semestre, aula já tá tendo Tem banco de dados, já tô até vendo O professor fala, não tô entendendo É tanto SQL que meus olhos tá ardendo Vai Create Table, cria uma tabela Alter Table, mexe na tabela E o Drop Table, apagam a tabela E os menor assustado, o terminal já tá na tela Vai, atributo, coluna da tabela E a tupla, é a linha da tabela Intiva, chá, são tipos na tabela É tanto comando que os fracos se descabela Vai O Select pega dado da tabela O Delete apaga a tupla da tabela O Insert, chá, cadastra coisas na tabela E vem o Tuquete apagar todos os dados dela, vai Vem o Curte em Vídeo, canal sempre crescendo Tem o Guanabara, sempre resolvendo Faz um troço chato, fica divertido Todo mundo aprende, manda o link pros amigos, vai Update, muda os dados da tabela Primary key, a chave da tabela Desse jeito é fácil, melhor do que cartilha O vídeo tá acabando, dá um like e compartilha, vai Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau